Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o shampoo de onços, gente. O shampoo de onços, ele é maravilhoso. Vou explicar um pouquinho dele aqui para vocês. E mais, vou trazer três formas diferentes para você estar utilizando esse shampoo queridíssimo, que eu tanto amo ele, e explicar algumas coisinhas, alguns pontos dele e a minha experiência utilizando ele já há bastante tempo. Acho que tem mais de um ano que eu utilizo ele. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, fica comigo aqui até o final para você acompanhar e não perder nadinha. Já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa um like, compartilha e não esqueça de comentar. E também de deixar o sininho ativado, tá bom? Quase que eu esqueço. Então vamos para o vídeo, né? Gente, tem mais de um ano que eu utilizo o shampoo de onços e a minha experiência com ele foi a melhor até hoje. Eu amei esse shampoo. Eu utilizo, às vezes, ele misturado com o esfoliante de rosto. Então, gente, falando da minha experiência com o shampoo de onços, ele tem uma textura mais macia, né? Quando tocamos nele. E quando passamos no rosto, ele deixa o rosto com uma sensação mais macia também. Então, o primeiro ponto que eu achei muito legal foi esse, que ele tem essa maciez, né? Deixa essa maciez na nossa pele. E outro ponto, assim, muito importante. Quando eu comecei a utilizar o shampoo de onços, eu estava tendo um excesso de oleosidade no meu rosto. Porém, não estava nascendo, assim, muitas espinhas. Mas estava nascendo com muito mais frequência do que hoje em dia é, como vocês acompanham lá no Instagram. E aí, o que acontece? Eu passei a utilizar, ouvi falar um pouco que ele era bom, mas eu não sabia a quantidade desse bom que era. Daí, o meu outro produto que eu estava utilizando no rosto para fazer a limpeza diária tinha acabado. E eu comecei a utilizar o shampoo de onços. E foi amor, assim, ao primeiro uso. Para utilizar o shampoo de onços, já pude perceber que a textura é maravilhosa. A textura que ele deixa no nosso rosto. Além da maciez. E outra coisa, gente. Ele, no meu ponto de vista, ele diminui o excesso de oleosidade. Porque assim que eu passo ele, eu não sinto a minha pele oleosa como estava antes. E este é o terceiro ponto, assim, bem positivo que eu achei dele. Além de deixar o rosto mais firme. Deixar ele mais suave e radiante. E outra coisa, gente. Quem tem espinhas, manchas de acne. Ele dá uma suavizada nessas manchinhas de acne. Então, eu achei isso tão legal do shampoo de onços fazer. E um ponto, assim, super importante que eu não comentei aqui. É que ele não arde os olhos, gente. É muito importante esse ponto. Porque se você utiliza um shampoo. Ou até mesmo um sabonete de rosto que vai arder o seu olho. Não é legal. Então, gente, esse shampoo aqui, ele é maravilhoso. Então, esse ponto de não arder o olho, já podemos perceber quando passamos nos nossos filhos, né? Então, é muito bom saber que ele não arde o olho. E a quantidade de benefícios que ele traz para nós, né? O shampoo é utilizando ele diariamente. Eu utilizo ele, geralmente, três vezes ao dia. Pela manhã, quando eu levanto. À tarde e à noite. E de ser um shampoo, fazer a limpeza do rosto, ele ainda hidrata. Mas aí você pode me perguntar. Ô, minha irmã, então quer dizer que eu, utilizando o shampoo de onços, não vou precisar passar mais o hidratante? Nada disso. Nada de abrir mão do seu hidratante. Ele limpa e hidrata. Porém, ele não substitui o seu hidratante. Então, utiliza o seu hidratante correto para o seu tipo de pele. E não só isso. Utiliza também o creme para a área dos olhos. O creme correto da área dos olhos. Porque é super importante. Por ser uma parte mais fina, uma região mais fina, na qual é muito mais fácil de aparecer linhas de expressão. Então, puxa os famosos pé de galinha. Muito bom mesmo você fazer o uso para evitar que venha a ter linhas de expressão com antecedência, né? Antes do tempo. Então, utilizem seus creminhos, porque é muito bom. E, geralmente, a noite é, assim, o melhor momento de utilizar, de fazer skincare, que eu sei que estou falando lá no Instagram. Que é bom fazer à noite, né? Porque você vai passar alguns produtos, que ele agride um pouco a pele. E ainda o creme e tudo mais, a pele vai estar bem refrescante para receber todos esses cremes. E, durante a noite, o nosso corpo, ele suga mais esses cremes. Então, é super importante fazer o skincare à noite. Olha, já mudando de assunto, né? Mas, voltando aqui para o nosso assunto. Além de todos esses benefícios que podemos encontrar aqui no nosso queridíssimo shampoo de onços, nós podemos também encontrar nele um aliado para... E aí, gente, o nosso queridíssimo, além de diminuir a oleosidade da pele, ele também vai ser um ótimo sabonete íntimo. Pois é, gente. Para quem ainda não sabia, o sabonete de onços é maravilhoso para utilizar ele como sabonete íntimo. Se você tiver alguma dúvida, é tipo, ah, eu não vou utilizar aqui, porque eu tenho medo de utilizar o meu fone de onços, mas, quando começa a precisar de onços, não vai ser um ótimo sabonete, mas, quando começa a precisar de onços, não vai ser um ótimo sabonete, não vai ser um ótimo sabonete, não vai ser um ótimo sabonete. Eu ouvi falar do que ele é bom. E, realmente, gostei bastante dele, com essa cor de onços, não abro mão dele, com essa cor de onços, mas, quando começa a precisar de onços, não vai ser um ótimo sabonete, não vai ser um ótimo sabonete, não vai ser um ótimo sabonete. E, realmente, gostei bastante dele, com essa cor de onços, não vai ser um ótimo sabonete. E, realmente, gostei bastante dele, com essa cor de onços, não vai ser um ótimo sabonete, não vai ser um ótimo sabonete, não vai ser um ótimo sabonete. E, outra coisa também, gente, uma dica bônus para você que tem acne. Se você tem acne e não sabe como cuidar das suas acnes, nada como passar no dermatologista. Porém, se você ainda não conseguiu passar no dermatologista, utilizar o shampoo de onços com a pele seca para as pessoas que têm acne é maravilhoso. Faça um teste. Se algum de vocês aqui tem acne, faça o teste e deixe aqui nos comentários que eu quero saber o que você achou. Mas, assim, eu utilizo ele com a pele seca e não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, acho que fica bem melhor quando eu passo com ele seco. Eu sempre passo das duas formas, mas eu gosto mais quando a minha pele está seca, que eu passo primeiro o shampoo e depois eu venho retirando com a água. Gente, e a terceira proposta para utilizar esse shampoo é shampoo Johnson's Baby, né? Pode ser utilizado no seu cabelo também. Por ele ser um shampoo, né, mais barato que os convencionais, por ele ser um shampoo de bebê, por ele não agredir tanto assim o nosso cabelo. Ele é maravilhoso, eu não utilizo ele ainda no meu cabelo, mas, assim, já utilizei e ele é muito bom mesmo. Eu não utilizo porque ele não ensaboa muito, então eu gosto daquele tipo de shampoo que ensaboa muito, porque se não ensaboa muito eu acho que não está limpo, gente. Então, mas, assim, para quem quer utilizar um shampoo que não agride muito o seu cabelo e tudo mais, Então, é super indicado você estar utilizando o shampoo Johnson's, porque ele vai ser mais barato que os convencionais e, sem se falar que ele rende bastante, gente, utilizar ele no cabelo. Utilizar ele no cabelo é maravilhoso, se você está procurando algo desse tipo, pode utilizar o shampoo Johnson's no seu cabelo. Eu garanto que você vai amar, assim como eu amo, utilizar ele no meu cabelo e como sabonete íntimo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já pensou você que deixe o seu like, curte, compartilhe, comente e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigada pela sua companhia. Quero lembrar vocês que está tendo curso de automaquiagem aqui no canal e que é isso, gente. Só para lembrar mesmo a vocês que está tendo o curso na terça-feira e na quinta. Então, não percam. Ative o sininho para vocês acompanharem. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!